Esse é meu rio Eu assisto Gente Carioca, você não pode perder Gente Carioca sempre, aliás, adoro ser carioca Galera, eu sou Cláudia Leite, sou Gente Carioca e estou aqui no Circuito Carioca Esse é meu rio Na Praça de Anel Osório, onde começou, começa sempre a eterna Banda de Ipanema Aqui é o berço de Ipanema, aqui sai o samba todo sábado antes do Carnaval Vamos comemorar, vamos assistir a Banda de Ipanema desse ano Banda de Ipanema abrindo o Carnaval Carioca, que é um must, é o tradicional aqui de Ipanema Muita gente animada, muita gente fantasiada e gente abrindo o coração O coração do Carnaval Carioca E viva a Banda de Ipanema Banda de Ipanema fala-se nas figuras folclóricas do Rio de Janeiro A figura base, chave do Carnaval Carioca A nossa querida Carmi Miranda, quantos anos de Carmi Miranda? Muitos anos de Carmi Miranda Muitos anos de Carnaval Querido, muita animação, muita alegria E mais uma vez Me montando lindamente para todo esse público Para esse Carnaval maravilhoso Para essa democracia linda que é o Carnaval Carioca E esperando muita alegria e brincar muito nesse Carnaval Vou mostrar a roupa, olha a roupa, começa lá em cima, olha só Tem sempre alguma coisa nova E lembrar que esse ano vai ser construída a estátua, finalmente, né? Ah, eu trabalhei para isso também Querida Ana Davis Davis, nós fizemos várias matérias Pegamos muitas assinaturas Parece que a Carmi Miranda merece um monumento, uma estátua para ela aqui E eu faço esse estilo para não deixar que morra nunca o nome da Carmi Carmi Miranda é Brasil, é alegria, Rio de Janeiro é festa e a folia Olha o som, olha o som da banda É a banda de Ipanema É a banda de Ipanema É o homem ou a mulher da mala? A mulher da mala esse ano trazendo Paris GTM Mas eu gosto muito mais do Leme Banda de Ipanema A banda de Ipanema começando Viva a banda de Ipanema Viva! Quantos anos a banda de Ipanema? É, 49 anos este ano Vambora, vamos ir Especialmente na banda? Eu todo ano Eu saio na banda há muito tempo Hoje é cigana? Hoje é show de cigana Vamos mostrar a cigana dela Olha a cigana dela Eu voltei Gente carioca Uma família de argentinos aqui Curtiu o carnaval? Só para o carnaval? Nos gusta mucho, venimos por primeira vez Qual vai ser a programação sua? E agora vamos ver o desfile O ensaio da banda de Ipanema Gente carioca Tatiana Jackson Michael Jackson Por quê? Michael Jackson é alegria E representa muito bem a banda de Ipanema Você dança igual a ele? Oh! Mostra para a gente Rosemary porta-bandeira da banda de Ipanema Quantos anos de porta-bandeira? 15 Falei com você o ano passado Oi, muito bem Apareceu muito em todas as redes E em todos os países do mundo Olha, muito legal Graças a vocês Você mora em que bairro? Eu moro em Realengo Especialmente Especialmente Sai no sambal também, na escola de Samba? Não, não, não Uma pena, né? Ah, é? Dá uma rodadinha para a gente, especialmente Você é um dos fundadores da banda? Sou um dos fundadores da banda Albino Pinheiro, o que te lembra? Sempre, né? Lembra o amor, o carinho, a alegria Que ele sempre transmitiu para o povo Vazileiro São 49 anos de banda? São 49 saídas Vamos fazer 50 anos São 48 anos de banda E 49 saídas Você é o fundador, o mentor, tudo isso E cada vez o povo aumenta mais Aumenta, cada vez aumenta mais Então, isso aí é uma... Vai contagiando, né? Tem muita gente jovem Tem muita coroa que já deixaram de vir Mas tem muita gente jovem Muita moça bonita Força, sucesso nesse coração É o desejo de gente que ele olha É isso aí Muita alegria para nós tocarmos a banda O Lata Bossa Nova Saindo o rally Rally Que só dá ela Iê, 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 iê Na passarela Salve, João Roberto Kelly Música Música Taubaté, presente aqui no Carnaval? Presente aqui no Carnaval no Rio de Janeiro Como é que se chama essa fantasia? A minha É aquela sim Eu quero ver Tu me chamar de amendoim Aqui é um estilo Aqui é outro estilo E aqui é outro estilo São três estilos Aprovadíssimos hoje em dia Parabéns pelo bom gosto São muito simpáticos O Rio de Janeiro recebe vocês Gente de Carioca, então Recebe vocês com o maior prazer É isso aí, obrigado, hein? Muito obrigado Gente de Carioca, tem que ter o Chacrinha É lógico Sempre Chacrinha Chacrinha a gente sempre vem Todo ano aqui Somos de Taubaté, do Vale Paraíba Estado de São Paulo E a gente vem pra fazer a festa Aqui na Banda Ipanema Banda Ipanema já virou Uma tradição pra nós Então a gente vem Sempre caracterizado de Chacrinha Pra mostrar que a alegria impera E a alegria sempre continua E não pode parar Gente de Carioca com a Bahia Não tem problema nenhum, né? Misturar as duas culturas Eu acho que é uma forma de homenagear O Carnaval de todos os brasileiros Quem é você? Eu sou a Generosa A natureza foi Generosa comigo Generosa com o sobrenome Generosa Dadá Eu dou aqui, dou ali Dou a colar também Dou pra você, dou em qualquer lugar Bom Carnaval Mais bonita e a mais gostosa Querida, o nome da sua fantasia? Ah, minha fantasia é A deusa do amor Jogando bolinhas de amor Pra todo mundo Neste Carnaval Muita por cento de amor Você sabe Muito amor Muito amor Muito tesão Muita paz Tudo de bom Obrigado Boa Carnaval e muito amor Pra todos Rainha do silicone, meu filho Outra vez? Ui, sempre Tô em todas aqui, né? Tentando levar um pouco de alegria pras pessoas Que é fundamental, né? Quantos anos de cartaz de silicone? Ah, vai pra 15 anos, né? Mas parece uns 100, tá bom? Carioca? Carioca, da gema Isso De dia você é o quê? E a noite é o quê? A gente tenta ser hétero, né? Vai lá, o Carnaval é todo seu Obrigado pela presença E pra você e pra todos Mil beijundas, tá bom? Eu, Rainha do silicone Assisto Gente Carioca Bom, e assistemos ao final Dessa transmissão Quase que ao vivo Porque a Ipanema Ipanema manda no Carnaval Carioca Antes, seu nome? Rosilene Adora sair na escola de samba E hoje na banda de Ipanema É verdade A gente sai como intérprete Na Avenida, na São Clemente Primeira escola de segunda-feira Quem quiser assistir a mulherada E a banda de Ipanema Pra gente Já tem muito tempo Que a gente tá participando Aqui da banda de Ipanema Você também? São Clemente? Isso aí, São Clemente Na cabeça Falaram sobre novela São Clemente tá vindo falando E as mulheres também tão invadindo E banda de Ipanema É tudo de bom Pra terminar, gente carioca Um beijinho de cada uma Aqui, ó Beijinho É isso aí Gente carioca Sempre nos bons lugares Fernando Resch No samba também Eu assisto gente carioca Carioquíssimo E aí? Eu sou o Marcelo Novaes Eu assisto gente carioca E convido vocês a assistir Eu sou o Anselmo Vasconcelos E eu sou gente carioca Eu sou gente carioca Você é gente carioca Eu sou Cássio Lopes Também assisto gente carioca Eu sou Mariana Dias E assisto gente carioca Meu nome é Aretha Alves E eu assisto gente carioca Esse é meu dia E assim chegamos ao final, gente Tudo é alegria, tudo é carnaval Semana que vem tem mais carnaval Está apenas começando o carnaval carioca E nós do Gente Carioca Desejamos a todos vocês Um grande carnaval Com saúde Com pé no chão Como eu avisei Cuidado, não beba demais Use a camisinha E olha o próximo Cuidado, cuidado mesmo Porque carnaval Tem que ter cuidado Tem que ter amor Tem que ter alegria E fantasia Gente carioca Deseja a vocês o melhor carnaval do mundo E para terminar Vamos ficar com a marcha do xixi Do grande João Roberto Kelly Tá com vontade de fazer xixi Não faz aqui Não faz aqui Tá com vontade de fazer xixi Não faz aqui Não faz aqui Nosso bloco a gente vê É cheiroso, é maneiro Tô falando pra você Lugar de visão é no banheiro Tá com vontade de fazer xixi Não faz aqui Não faz aqui Não faz aqui Tá com vontade de fazer xixi Não faz aqui Não faz aqui Nosso bloco a gente vê É cheiroso, é maneiro Tô falando pra você Lugar de visão é no banheiro Tá com vontade de fazer xixi Não faz aqui Não faz aqui Tô falando pra você Tô falando pra você Tô falando pra você Não faz aqui Tô falando pra você Não faz aqui Tô falando pra você 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 Super Vídeo Locadora Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017